Olá, sejam muito bem-vindos ao Redação Final, programa que estreia nesta semana aqui na TV da Assembleia Legislativa. A partir de agora, nós temos um encontro semanal para trazer para você informações das movimentações dos deputados, debates, aprovações e as iniciativas do Parlamento catarinense. Então vamos dar uma conferida no que foi destaque nesta semana? Covid-19. Projeto aprovado permite compra de vacinas pela iniciativa privada. Nós estamos dando a essas empresas a oportunidade, sim, de fazer a aquisição. Deputados articulam a liberação de recursos para municípios afetados pela estiagem. Comissão aprova projeto que beneficia a agroindústria familiar. E ainda está aberta a 11ª edição da Certificação de Responsabilidade Social Destaque SC. Estes e outros destaques agora. Fica com a gente. O Redação Final já está no ar. A gente começa o Redação Final de hoje falando de vacinação contra a Covid-19. Os deputados aprovaram em plenário a proposta que permite a compra de vacinas pela iniciativa privada, mas com algumas condições, entre elas a doação de metade das doses para o SUS. A repórter Deluana Bus traz mais informações. Conforme a proposta, as vacinas adquiridas por empresas privadas precisam ser reconhecidas internacionalmente e ter taxa global de eficácia de, no mínimo, 50%. O projeto agora precisa ser sancionado pelo governo do estado para ser transformado em lei. Nós recebemos muitas manifestações de empresas que têm sede em Santa Catarina, que têm sede em outros estados. Aqui, muitas vezes, a matriz das empresas está aqui em Santa Catarina, ou empresas até multinacionais, que estão também instaladas aqui em Santa Catarina. Nós estamos dando a essas empresas a oportunidade, sim, de fazer a aquisição e de que essa aquisição se transforme em imunização da sociedade brasileira e catarinense. O projeto foi aprovado com uma emenda aditiva proposta pelo deputado Vicente Carupreso na Comissão de Saúde. As alterações prevêem que as vacinas adquiridas pela iniciativa privada sejam aplicadas seguindo a ordem de prioridades definida no Plano Nacional de Imunização e também que 50% das vacinas adquiridas sejam doadas para o Sistema Único de Saúde. Falando em Covid-19, avançou, nesta semana, a tramitação da medida provisória do governo do Estado que prevê ressarcimento de diárias de leitos de UTI para pacientes com novo coronavírus. O pagamento é previsto para leitos de hospitais voltados à Covid-19 e que ainda não foram habilitados pelo Ministério da Saúde. O deputado Jerry Comper é o relator da matéria. Em sua excelência, eu emitei o seu relatório de voto, o fez pela aprovação, transformando a medida provisória em conversão em projeto de lei. No início desta semana, os deputados que integram a bancada do Oeste tiveram uma reunião importante com o governador Carlos Moisés. Em pauta, o auxílio aos municípios catarinenses afetados pela estiagem. E a boa notícia veio ainda durante a reunião. O governador anunciou a liberação de R$ 100 milhões para programas contra a estiagem. E ainda se comprometeu a enviar ao parlamento catarinense uma proposta de emenda à Constituição. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Mauro de Nadal, participou das discussões e destacou o projeto de lei que vai assegurar a verba. Já de pronto, assumi um compromisso de enviar um projeto de lei na próxima semana ao parlamento catarinense, destinando R$ 100 milhões para o enfrentamento desse momento, criando algumas políticas que vão dar aos agricultores e aos municípios um pouquinho mais de segurança para o enfrentamento da estiagem. O governador também se comprometeu a participar da elaboração de uma proposta de emenda à Constituição, PEC, que permita mais agilidade na transferência de recursos aos municípios. Com isso, as prefeituras poderão definir ações mais condizentes à realidade de quem perde com a falta d'água. Transferindo recursos para os municípios, os municípios possam investir em ações de intervenção para a questão hídrica, especialmente armazenamento de água, cisternas, que os agricultores poderão estabelecer nas suas propriedades, para que a gente mitigue os efeitos da estiagem. Além das tratativas resultantes da liberação de recursos, foi definido durante a reunião a instalação de um grupo de trabalho entre poderes legislativo, executivo, entidades, agrícolas e comunidade para o combate à estiagem no oeste. Um dos motivos dessa mobilização é que a estiagem mais recente durou cerca de um ano e prejudicou muito o produtor rural. O trabalho será gerenciado pela Secretaria de Estado da Agricultura. A criação de um grupo, um comitê que vai debater a médio e longo prazo ações que devem ser feitas ano a ano, para que num futuro breve a gente não tenha mais que estar a cada pouco correndo atrás de recursos para amenizar a situação da estiagem na região. E você vai ver depois do intervalo, a Comissão aprova projeto com foco na agricultura familiar e também os debates sobre violência contra criança e adolescente e sobre saúde mental em tempos de pandemia. A Comissão de Finanças aprovou nesta semana uma proposta com foco na agricultura familiar. A matéria regulamenta as atividades de inspeção e comercialização de produtos nestes estabelecimentos. Acompanhe na reportagem de Ariane Dorigat. O relator da matéria, o deputado Silvio Drevec, falou da importância do projeto para estabelecimentos de pequeno porte no Estado. Um projeto muito importante porque ele vai permitir que o pequeno produtor, além da agroindústria familiar, possam vender seus produtos sem a inspeção do Estado. Ou seja, com a inspeção municipal, ele pode vender em todo o Estado. Hoje a lei permite apenas na área da associação de municípios, o que limita muito e prejudica a comercialização dos produtos do produtor rural, da agroindústria familiar e os produtos artesanais. O colegiado também aprovou matéria que proíbe a instalação de novos aproveitamentos hidrelétricos no perímetro urbano do município de Tangará. Os deputados entendem que já existem três unidades geradoras de energia e não são contra o aproveitamento do potencial da região, mas é preciso preservar o meio ambiente. Nessa semana, a Assembleia Legislativa promoveu duas audiências públicas. Uma delas em relação à violência contra a criança e o adolescente. A preocupação da deputada proponente é com a subnotificação de ocorrências, já que houve queda nos registros. Um dos encaminhamentos desse encontro é a criação de um grupo de trabalho que vai definir ações de enfrentamento à violência contra a criança e o adolescente. Falar em violação de direitos de crianças e adolescentes, e a gente fala não só de violência física, desse caso gravíssimo, inominável, que aconteceu em Saudades, mas também estamos falando de violência psicológica, estamos falando de violência institucional, que é praticada contra crianças e adolescentes, estamos falando de violência sexual. Uma das grandes dificuldades da proteção integral, ao nosso ver aqui, é que as instituições, os executivos, as políticas públicas, não se entendem enquanto protetores. O que eu quero dizer com isso? Como o atendimento, os serviços de atendimento, estão majoritariamente na política de assistência social, tem sido um grande desafio de trazer as outras políticas para se pensar e se entender em protetivos. Nós temos que ter em mente que são pessoas extremamente vulneráveis e que não vão acessar um sistema de segurança pública. Essas crianças não vão até uma delegacia de polícia fazer uma denúncia, não vão passar no telefone e vão ligar pedindo socorro. Nós temos que ter uma interação de pessoas que estejam próximas dessa criança e adolescente. O fortalecimento da rede como um todo é a coisa mais importante. E quando eu falo de rede, não é só a rede no sentido de prestar assistência, mas de educar, de ensinar o que é uma violência, justamente para que a criança e o adolescente possam identificar aquele ato praticado como uma violência. E nós temos inúmeras violências. Não é só a questão de abuso, não é só a violência física, o próprio trabalho infantil é uma violência. Presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, a deputada Marlene Fengler presidiu a audiência pública e falou sobre o grupo de trabalho que será formado. O que a gente precisa fazer é integrar essas ações e definir algumas outras a curto, a médio e a longo prazo. E é isso que nós vamos fazer. Nós vamos encaminhar agora para os órgãos, para que indiquem os representantes. E aí, a partir disso, já marcaremos a nossa próxima reunião e já iniciaremos os trabalhos ainda em maio, se as coisas se encaminharem direitinho, ainda agora em maio, no máximo, no início de junho. Outra audiência pública debateu a implantação de políticas públicas de saúde mental em Santa Catarina. A preocupação vem principalmente por causa do período de pandemia. O debate foi proposto pelo deputado Fabiano Dalluz e reuniu representantes de entidades e profissionais da área da saúde. A Lei Federal 10.216, conhecida como Lei da Reforma Psiquiátrica, foi promulgada em 2001 e prevê a substituição das instituições de internação, como hospícios e unidades psiquiátricas, por centros comunitários e de convivência. Na audiência pública, a presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputada Ada de Luca, defendeu o modelo adotado pela lei por preservar os laços sociais e familiares do paciente e estimular o exercício da cidadania. Tem um princípio básico da minha atuação pública, a integração do cidadão com a sociedade. Infelizmente, o preconceito faz parte de muitas pessoas que fazem com que haja uma segregação muito grande dentro da sociedade. Isso é inadmissível, é inadmissível e é imperdoável. Precisamos estar sempre atentos e dispostos para construir os avanços necessários. Com muita garra, é necessário muita garra e muita coragem e muito despreendimento. A professora do Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina, Daniela Schneider, falou sobre as políticas de prevenção e tratamento à dependência de álcool e outras drogas. Ela criticou o que chamou de retomada do modelo de internação e isolamento social. Na questão de álcool e drogas, o modelo que antes estava com o seu financiamento nos serviços públicos, como os CAPs, álcool e drogas, passaram a ter uma mudança fundamental no financiamento público, dirigindo quase absolutamente o total de verbas para as comunidades terapêuticas. Nada a priori contra ou a favor das comunidades terapêuticas, mas sim o entendimento de que a comunidade terapêutica é um dispositivo para um último estágio de cuidado, em que a pessoa realmente está necessitando tomar um distanciamento do seu ambiente. E, neste caso, tornar as comunidades terapêuticas como a centralidade do cuidado para pessoas que têm problemas com álcool e drogas é uma reversão da lógica daquilo que são os princípios fundamentais da reforma psiquiátrica brasileira e desses 20 anos que estamos aqui comemorando. A presidente do Sindicato dos Psicólogos, Sandra Lúcia Vitorino, comentou sobre as dificuldades no financiamento público da estrutura necessária para o atendimento na área de saúde mental e apontou como um problema a terceirização dos serviços em alguns municípios do estado. Dispositivos como centro de convivência, residência terapêutica, acho que ter consultório na rua, que muitos já não têm mais, são serviços que eram mantidos pelo município, mas tinha uma equipe própria do município, tinha uma capacitação, as pessoas sabiam o que estavam fazendo. Hoje, esses dispositivos estão sendo tirados das mãos. Dos profissionais estão sendo delegados esse atendimento a instituições que são terceirizadas pelo município. É um grande problema. É um grande problema. Porque o que eu tenho visto é um dispositivo como as residências terapêuticas, por exemplo, na mão de uma instituição terceirizada, o que tem acontecido? Ela tem repetido o modelo hospitalocêntrico dentro dessa residência terapêutica. Ela não tem o entendimento de que papel é esse. A representante da Associação Alegremente, Carla de Oliveira, também comentou sobre a diminuição dos recursos financeiros para a área, que resultam na redução dos espaços sociais voltados à saúde mental. Onde estão as residências terapêuticas? Onde estão os leis de viagem em hospitais gerais adultos e infantis? Cadê os centros de convivência? Cadê o nosso CAPS-3? A nossa capital é a única do país que não tem um CAPS-3. Quando a lei 10.216 for cumprida e for disponibilizada os dispositivos, aí sim teremos o que precisamos. Não é o CAPS e a RAPS que não dá certo. É que não tem a atenção e o investimento merecido e necessário. A analista técnica de políticas sociais, Mariana Schorn, reforçou o déficit de investimentos públicos na área de saúde mental, cuja demanda deve aumentar em função da pandemia de Covid-19. A pandemia nos coloca esse desafio de uma maneira muito aguda. Pois o sofrimento que as pessoas sentem por perder trabalho, por perder seu sustento, por terem que ficar em casa, por medo de morrer, por verem que as pessoas que moram consigo também estão em sofrimento, poder fazer pouco sobre isso. E morar, ficar, passar o dia inteiro numa casa que não é uma casa confortável, e vivenciando todas essas limitações, isso também é causa de muito sofrimento. Já está aberta a 11ª edição do Troféu de Responsabilidade Social Destaque SC. A premiação é voltada a empresas e entidades que desenvolvem ações socioambientais em Santa Catarina. Então, fique ligado, porque as inscrições abrem em breve. Promovida pelo Parlamento, em parceria com várias entidades, a premiação é realizada anualmente desde 2011, e tem o objetivo de reconhecer empresas e instituições que assumem a responsabilidade social como política de gestão. As inscrições estão previstas para iniciar no dia 1º de junho, permanecendo disponível no site responsabilidadessocial.alesc.sc.gov.br até o dia 31 de agosto. Podem participar do certame, empresas privadas, públicas, sociedades de economia mista e organizações sem fins lucrativos. Para participar do prêmio, é preciso comprovar a publicação do balanço social relativo ao ano de 2020. As organizações que obtiverem os melhores desempenhos na certificação de responsabilidade social, com base em suas ações e projetos socioambientais, serão premiadas com o troféu Destaque SC. O primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Nilson Berlanda, do PL, que também é empresário do setor varejista, comentou a importância da certificação e do reconhecimento para as empresas que promovem o bem-estar da comunidade e ações de responsabilidade socioambiental. Isso faz com que toda empresa sinta a responsabilidade de fazer ação social. E ela fazendo, ela acaba dando exemplo às demais. E certamente teremos muitas empresas fazendo isso. E falando em novidades, esta semana teve estreias aqui na programação da TVAO. O programa Fala Deputado ouviu o Coronel Mocelin e João Amin. Vamos conferir um trechinho dessas entrevistas? Olá, Dutierre. Olá, pessoal. Vamos conversar, deputado? Vamos lá. O senhor tem defendido aqui no parlamento a adoção de medidas de restrição, mas sem o fechamento do comércio, é isso? E eu defendo que nós temos que manter a saúde das pessoas, mas também tomando cuidado para manter o emprego, a qualidade de vida das pessoas. Porque senão a gente gera, resolve um problema, mas gera outro também, tão grave quanto o primeiro. Deputado, eu gostaria de começar a entrevista falando de uma lei de sua autoria, que foi aprovada aqui no parlamento, já foi sancionada, que ela permite o uso de quadras e outros espaços esportivos durante a pandemia. A prática de saúde é muito importante, a prática de esporte, independente de ser coletivo, isso tem que ser estabelecido e incentivado. E nós encerramos o Redação Final com uma homenagem a um dos principais líderes do cenário da política catarinense, o ex-governador Cacildo Maldaner, que morreu na segunda-feira vítima de câncer. Em 2013, em entrevista para o programa Fragmentos da História, da TVAL, Cacildo lembrou de momentos da infância e da juventude no oeste catarinense e também falou do início na vida pública e da trajetória na política catarinense. A gente se despede, revendo alguns momentos dessa entrevista. Eu sou nascido em Carazinho, sou gaúcho de nascimento, sou o primeiro de nove filhos, de nove irmãos, e aí meus pais, atrás de terras, rumo para o oeste catarinense. Eles vieram para cá já com os nove filhos? Não. Eu, que é o primogênito, em cima da mudança, com dois anos, um cachorro com galinha, daquele tempo era assim, um caminhãozinho, atravessando ali a região de Nunuay, no Rio Grande do Sul, o Rio Uruguai indo para Chapecó. Eu saía a fazer a campanha a cavalo por ali, naquele tempo era assim. Ia nos colonos, em toco de pinheiro, em toco de madeira, no meio da roça, ia a cavalo a câmara até, né? Eram seis quilômetros até a sede do município de Modelo. Depois que o senhor foi eleito, o senhor ia para as sessões a cavalo? Cavalo também, claro. Muitas vezes era assim. E o vereador tinha que fazer tudo, tinha que limpar a estrada também. Não havia patrola a primeira vez, não tinha nada, tinha que fazer. Tapava a sarjeta, o vereador tinha que dar um jeito de ir lá limpar ou fazer. E o senhor lembra, assim, de alguma realização que deixou o senhor orgulhoso na época? Eu acho que tinha ali, a comunidade nossa, não tinha telefone, não tinha nada. E aí eu acho que essas lutas, assim, para você trazer um ramal de um telefone fixo, daquele de manivela, foi um dos grandes acontecimentos. 2012 foi marcante para Cacildo. Ele completou 50 anos de trajetória política. Hoje, além da cadeira no Senado, ocupa uma posição de destaque dentro do PMDB. Sou presidente de honra do nosso partido em Santa Catarina. Participo do Diretório Nacional. Quando eu puder ajudar a conciliar, ajudar a costurar, ajudar a trazer soluções para Santa Catarina, para o nosso país. Enquanto eu tiver força e tiver nessa missão, eu devo fazer isso. Obrigado. 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 Obrigado.